Já está claro que Gênesis veio para revolucionar a teledramaturgia brasileira. É um presente da Record TV, que estreia no próximo dia 19, terça-feira, às 9 horas da noite. Então vamos conhecer um pouco mais dessa superprodução e desse grandioso elenco. Esta, sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comermos o seu fruto, morremos. Se não fosse por você, a gente não estava nessa situação. Não tem nada para comer? Nem umas frutas você colheu, Renan? Você nunca está satisfeito com nada que eu faço. Você está vendo como a sua filha age com a mim? Onde você pensa que você vai? Você me deixa caindo! Deixa ela caindo! Eu vou embora desse lugar. Bora para onde, Renan? Não sei, mas qualquer lugar, sem os homens mandando na gente, deve ser melhor que isso aqui. A culpa é sua! Eu sei que os nossos pais erraram, mas você não vê que eles estão arrependidos? De que adianta o arrependimento dele, Isabel? Por acaso vai levar a gente para o lugar que era nosso? Se a gente tentasse se reaproximar de Deus... Deus aceitou o nosso presente. O seu presente. Ele é como os nossos pais. Só tem olhos para você. Mas isso acaba aqui. Caí! Você vai se chamar Enoch. E eu vou construir uma cidade com seu nome. Para provar para todos que não precisamos de Deus. Vocês acham que o que estão fazendo é certo? A gente tem direito de fazer o que quiser. A vida é nossa! Mas saibam que quem semeia injustiça, também colhe injustiça. Explica para a gente. Você não precisava seguir os passos de Caim. Mas preferiu ser pior do que ele. Deus fez uma aliança comigo. Pediu que eu construísse uma arca para salvar minha família. Nós fomos escolhidos por Deus. E essa é uma tarefa que precisamos levar muito a sério. Terminamos. Essa etapa? Sim, terminamos, Senna. Os passos estão sendo tão desvigados como Deus me disse. Tem um velho, senhora. Estrela é de por um cheiro do que o que? Amém. 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 Paramos. As águas minguaram sobre a terra. Minhod é um herói dessa cidade. Ele já provou que tem grande valor. Eu quero construir uma torre. Tão alta quanto a maior das montanhas. Para mostrar que podemos chegar tão alto quanto Deus. Viva Minhod! Viva! Você é tão inteligente, você é meravis. E ainda não entendeu? Deus é a gente que faz. Você pode se tornar o seu próprio Deus. Tem muitos poderes na minha mão. A mesma força que eu uso para fazer o bem, eu posso usar para fazer o mal. Essa torre me parece mais uma provocação de alguém que se considera maior do que o próprio Criador. Qual o seu nome? Terá. Eu me chamo Nadia. Eu te invejo, Nadia. Eu? Por quê? Você tem sorte de ser casada com um homem como Terá. Eu sou muito diferente da terra do meu pai. Um lugar daquele tamanho. Um gente de todo mundo fazendo negócios, prosperando. Amanhã vou partir numa caravana em busca de animais para o templo. Essa caravana de Terá não pode dar certo. E eu já sei um jeito de acabar de uma vez por todas com essa história. Eu espero que essa vida nova não venha a destruir o que a gente já tem, Dará. Amate. Amate! Ele vai se chamar Bel. Parabéns por tudo que conquistou aqui e ainda vai conquistar. Quer me agradar? Então me dê métodos para que todo esse esforço valha a pena. Ai, louco! O que eu fiz para merecer isso? Essa mesma pergunta que eu me faço todos os dias depois que eu me casei com você, Ayla. Estou no lugar do cítrio e da glória. Mãe do Sodoma. Sobre do ocorrido, a capital do Egito. Aquele povo é tão entediante. Quem mumificaram dessa vez? E você, Abrão? Quantos filhos já botou no mundo? Ah, nenhum senhor. Sou tão feliz ao teu lado. Eu também. Mas eu queria que você fosse mais feliz. Que eu pudesse lhe dar uma descendência. Deus falou comigo, Sarai. O que ele disse para você? Que eu faltar origem a uma grande nação. Que todas as famílias da terra serão benditas através de mim. Que todas as famílias da terra serão benditas. 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 Sete grandes histórias em uma novela épica. Gênesis, a nova superprodução da Record TV. No princípio, eu criei o céu e a terra. Haja luz. É isso mesmo, pessoal. Tudo para lembrar que o verdadeiro protagonista dessa história já estava aqui. Antes de nós. Antes de você aí do outro lado. Antes de tudo isso. Por isso, não se esqueça. Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Estreia dia 19 de janeiro. Às nove da noite. Muito obrigado.